Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Daniel Diniz, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Olá, Matheus. Olá, comunidade santamariense. Sempre à disposição para prestar contas do nosso mandato. Vereador, nesse período de pandemia, a rotina dos parlamentares, como a rotina da sociedade em geral, tem mudado. Eu queria que o senhor dissesse o que de mais significante mudou na sua rotina, como vereador, nessa relação com o público, na fiscalização, na elaboração de projetos, enfim, ações eminentemente dos parlamentares municipais, e também que ações o seu mandato tem feito relacionadas especificamente ao enfrentamento da Covid-19. Bom, inicialmente, é importante destacar que ninguém estava preparado para esta situação, uma pandemia mundial que afetou o mundo inteiro, afetou a sociedade inteira no Brasil, enfim, no mundo inteiro. E nós, Matheus, tivemos que nos adaptar, nos adequar a uma nova realidade. Nos baseamos muito nas orientações, nas restrições e também na resolução legislativa que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Até mesmo no processo inicial que começou todo, esse período que foi lá no mês de março, para darmos exemplo também para a sociedade. O nosso mandato, ele teve várias alterações. O nosso mandato é um mandato muito comunitário, muito participativo. O nosso gabinete é composto por três lideranças que estão permanentemente em contato com as comunidades, com os bairros e vilas e distritos do nosso município. Nós tivemos que fazer uma adaptação e partirmos para o contato com a comunidade de forma mais eficaz e incisiva através das redes sociais, através hoje do Facebook, do WhatsApp, ligando, atualizando o contato, verificando as demandas do dia a dia. Porque, independente desta questão do Covid-19, as demandas rotineiras do dia a dia da nossa sociedade, da nossa cidade de Santa Maria, elas continuaram. E nós, Matheus, o nosso gabinete é composto por cinco assessores, nós tivemos mais de 900 demandas que chegaram até nós, mensagens de demandas para tirar dúvidas de tudo e qualquer tipo de informação, mas também para encaminhamentos, encaminhamentos aos órgãos competentes, prefeitura, de várias secretarias, de vários setores da administração municipal, como também órgãos como a RGSUL, Corsã, DENIT. O nosso mandato, de forma alguma, parou de trabalhar nesse período de pandemia. Claro que nós tivemos que nos adaptarmos àquela realidade do isolamento social, que foi naquele período ali de final de março e também praticamente todo o mês de abril. Agora, aos poucos, nós estamos flexibilizando, conforme também o andamento desta questão e também as orientações dos órgãos de segurança e saúde. Mas estivemos permanentemente andando muito e, nesse período, conquistamos, através das nossas articulações, das nossas reuniões virtuais, recursos para auxiliar o município de Santa Maria, como viabilizamos, e já está em tramitação, a vinda de R$ 500 mil, através de uma articulação nossa, com o deputado federal Paulo Pimenta, para a compra de IPIs para a nossa unidade de pronto atendimento UPA 24 horas e também para a Casa de Saúde. Da mesma forma, uma articulação da nossa bancada de vereadores, junto com o deputado estadual Valdeci Oliveira, uma emenda com o nosso senador Paulo Paim para ser direcionado a investimentos no combate ao coronavírus no município de Santa Maria e direcionamos para a Casa de Saúde também. Tem uma perspectiva de quando esses recursos vão ser colocados em prática, esses projetos, pelo Poder Executivo? Já veio do recurso federal, atualizado hoje, em torno de R$ 1,3 milhão. R$ 1,3 milhão. Aos poucos, o governo federal está liberando as emendas dos deputados. A emenda do deputado Pimenta ainda não chegou ao município de Santa Maria, mas nós estamos acompanhando e verificando as tratativas, inclusive fazendo contato permanentemente com o setor responsável da Secretaria de Saúde do município de Santa Maria. Vereador, falando em Poder Executivo, que é quem, em última análise, acaba executando emendas federais, por exemplo. O senhor é um vereador de oposição e um vereador muito aguerrido na execução da oposição ao governo municipal. Queria saber do senhor, como o senhor avalia a atuação do Poder Executivo da Prefeitura de Santa Maria, especificamente nesse período, na condução da pandemia aqui no município? Eu sou o vereador de segundo mandato, e sou o vereador da oposição no segundo mandato. No primeiro, fui oposição ao governo do prefeito Schirmer, fui eleito em 2012, e agora, na minha reeleição, sou oposição ao governo Jorge Poço-Bou. Mas, Matheus, eu não me lembro de ter votado um projeto contra, que fosse bom, ou que foi bom para o município de Santa Maria, tanto do governo Schirmer quanto do governo Poço-Bou. Eu faço as minhas ponderações e faço as minhas defesas na questão ideológica, no debate político, mas sem separar muito bem aquilo que é projeto para a cidade. Então, eu sou um vereador de oposição, mas que busca sempre a proposição. Tanto é que, daqui a alguns minutos, eu estou saindo desta nossa gravação, estou me deslocando para o centro administrativo, lá para o sétimo andar, serei recebido pelo secretário Alexandre Lima, para atualizarmos qual é a situação de cada emenda que nós conquistamos, junto ao deputado federal Paulo Pimenta, desde que assumimos o mandato aqui na Câmara de Vereadores, desde 2013. Nós temos emendas que ainda não foram executadas. Tem emendas ainda que já avançaram bastante. A exemplo do Complexo Guarani Atlântico, da revitalização do campo de futebol, que é uma emenda que nós conquistamos lá em 2016. Então, faz bastante tempo que essa emenda foi conquistada, e até hoje ela não foi executada, não saiu do papel. Então, nós precisamos acompanhar, porque é dinheiro público que, se nós não acompanharmos, consequentemente, esse recurso pode voltar para a sua origem, que seria a União, e nós perdermos um investimento tão significativo, importante para uma comunidade da Zona Norte. Vereador, o senhor integra, se não estou enganado, é presidente, integra uma comissão especial que investiga a situação dos cemitérios no município. Acompanho o senhor nessa comissão, os vereadores Juliano Soares e a vereadora Deile Silva. Recentemente, essa comissão especial, essa CPI, na realidade, é uma comissão que investiga os cemitérios, recebeu o secretário municipal Everton Falk, que é o secretário municipal de desenvolvimento econômico do município, e também preside a comissão da prefeitura relacionada às funerárias. Os vereadores fizeram vários questionamentos ao senhor Everton Falk. Eu queria saber do senhor as respostas que vocês esperaram, foram a contento, ou ficaram algumas lacunas? Matheus, é uma comissão parlamentar inquérito que, da autoria da vereadora doutora Deile, o vereador Juliano Soares foi escolhido, indicado pelo bloco do governo da situação, como vice-presidente, e eu sou relator desse grupo de trabalho. Já estivemos em vários cemitérios do município de Santa Maria, buscando a fiscalização, e também buscando informações, e também registrando aquilo que a gente tem encontrado, baseado também nas denúncias que esta comissão tem recebido. Nós tivemos o nosso trabalho totalmente prejudicado. Primeiro, por quê? Porque foi uma comissão parlamentar de inquérito que foi protocolada no final do ano passado. No final do ano passado. Então, já veio o período de final de ano, e também já o recesso aqui na Câmara de Vereadores. O nosso cronograma já era para darmos prosseguimento à nossa comissão, já a partir do mês de março, com várias ações de oitivas, visitas e fiscalizações, enfim, chamar várias pessoas aqui para prestarem esclarecimentos para a nossa CPI. Por que CPI? Porque tem uma força maior para convocar as pessoas para prestar esclarecimentos. E veio essa pandemia do COVID-19, que acabou atrapalhando todo o nosso planejamento e a nossa organização de trabalho. Bom, devido agora a esta flexibilização e devido à rotina estar quase, quase que voltando ao normal das atividades aqui na Câmara de Vereadores, a nossa CPI retornou para o nosso cronograma de trabalho. Entre eles, ouvir vários secretários de municípios, vários secretários de municípios. Vamos ouvir aqui, já ouvimos o secretário Everton Falck, que preside uma comissão na qual o Executivo integra, que representa as funerárias de Santa Maria, que é um setor que trabalha diretamente com esse tema dos cemitérios. Vamos ouvir agora, na próxima semana, o secretário de Infraestrutura, o Wagner Rosa, que é o secretário responsável pela manutenção, conservação e gestão dos cemitérios municipais de Santa Maria, como também vamos ouvir o secretário de Finanças, que é o secretário que tem as informações sobre o destino dos recursos da arrecadação das taxas dos cemitérios. É um trabalho muito importante, muito importante, que nós precisamos, Matheus, entender e buscar informações sobre o que está acontecendo, quais os projetos, a curta e a média e a longo prazo, em relação a esta pauta aqui no município de Santa Maria. Porque é inadmissível nós aceitarmos que os cemitérios continuam abandonados sem a devida manutenção necessária, sem a devida manutenção básica do dia a dia, que seria a limpeza e a coleta do lixo existente no cemitério, que é necessário permanentemente estar fazendo ali a limpeza desses locais que são de responsabilidade pública. Vereador, um outro projeto seu, em parceria com a vereadora dele, tem relação com a obrigatoriedade de divulgação extraordinária de recursos financeiros e materiais aplicados nesse período de emergência e calamidade pública. Queria que o senhor explicasse um pouco mais esse projeto. Esse projeto é um projeto de nossa autoria, convidamos a doutora dele para esta parceria, como é uma ação do nosso mandato, sempre propor em conjunto várias parcerias com vários vereadores, você pode acompanhar que nós temos vários projetos aqui em parceria esse ano, já o segundo projeto que também é em parceria com a doutora dele. Mas esse projeto aqui, ele já está protocolado, o projeto 9089-2020. Por que nós tivemos essa iniciativa? E estamos propondo ele. Devido à falta de transparência na aplicação dos recursos do combate ao COVID-19. Hoje eu tive que fazer contatos, por exemplo, para obter informações. Claro que faz parte da minha rotina, do meu trabalho, também correr atrás das informações. Mas nós entendemos que toda a sociedade santamarense tem essa liberdade de buscar essas informações, talvez na página, na rede oficial do município, que seria o site da prefeitura. Então, esse projeto vem aqui solicitar, aliás, através de uma lei, que todas as informações sejam atualizadas quando tiver uma pandemia, quando tiver uma situação de emergência ou de calamidade pública, que vem recursos, Matheus, a nível federal, vem recurso a nível estadual e também vem recursos de várias instituições, elas, inclusive, privadas, para auxiliar o município de Santa Maria neste tipo de combate. Então, são muitos recursos que vêm para o município e nós precisamos acompanhar e fiscalizar mais de perto. Então, esse projeto, ele foi construído com o objetivo de buscar uma maior transparência por parte do Executivo Municipal. Ninguém está aqui fazendo acusação que estão investindo os recursos que vieram para o combate ao coronavírus de forma errada. Ninguém está fazendo esse tipo de acusação. Agora, o que nós precisamos é fiscalizar. É exercício da Câmara de Vereadores, é exercício dos 21 vereadores, independente de sermos oposição ou situação ao Governo Municipal, mas buscarmos dar maior transparência a qualquer gasto público, porque, vindo do Governo Federal, vindo do Governo Estadual, são recursos de impostos pagos pela nossa população. E nós estamos aqui, como vereadores, pagos pela população para fiscalizar também a aplicação desses recursos no município de Santa Maria. E ainda mais agora, numa situação dessa de calamidade pública, onde todo dispensa algumas legislações, e tu pode acabar adquirindo aí uma série de produtos, inclusive pela dispensa da licitação. vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, não é um programa excepcional, mas enxuto por conta da Covid-19, para garantir a segurança de todos os envolvidos nessa entrevista. E gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade, que a nossa imprensa da Câmara de Vereadores faz. Quero aqui destacar o brilhante, belíssimo trabalho que todos os servidores que compõem a equipe da imprensa da Câmara desempenham nas suas atribuições, levando a informação à nossa comunidade santamareense. destacar que hoje a nossa TV está em canal aberto e a população pode nos acompanhar através do canal 18.2. E esse trabalho é um trabalho de muitos anos, de muitos servidores que fizeram acontecer. Então, eu quero parabenizar vocês por estar levando informação todos os dias para a nossa comunidade. Eu sou um vereador que ando muito pelos bairros de Santa Maria. Entro na casa das pessoas, acompanham, as pessoas acompanham a reprise, mas também as pessoas nos mandam permanentemente foto nossa, Matheus, foto nossa, através do WhatsApp ali, ao vivo na TV Câmara, manda um alô, é isso mesmo, fala isso, vereador, cobra isso, nós precisamos que o senhor venha aqui. Então, a TV Câmara, ela está fazendo um trabalho muito importante de divulgação, de informação, e está exercendo o verdadeiro papel que é o trabalho de informar a nossa população com o Santa Maria. Então, parabenizar a todos os teus colegas, a equipe que compõe a TV Câmara pelo brilhante trabalho, e eu estarei sempre, é dever meu, estarei sempre à disposição de vocês para prestar conta do nosso trabalho. Estou certo. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria. Até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri